Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é um vídeo especial por ser um vídeo muito pedido por muitos seguidores e a pergunta é o que é mais cobrado nas provas admissionais de técnico de enfermagem que estão de âmbito hospitalar aí, rede privada, rede pública, enfim. O que cai nessas provas que tanta gente aí teme, perguntam nas redes sociais? Olha, o que vai cair de matéria? O que geralmente cai em prova prática, em redação, em geral, né? Então vamos falar aqui em parte da enfermagem, né? O que geralmente são cobradas nessas provas admissionais? Muitas vezes aí são questões de diversos temas aí aglobadas, tá? Em geral, sendo para técnico, mas eu vou focar nos técnicos aqui, tá? Mas a gente também pode falar de enfermeiro, em auxiliar de enfermagem, em geral. Mas aqui, na prova de técnico de enfermagem, geralmente é muito cobrado questões de fundamentos de enfermagem. O que que agloba, né? Fundamentos de enfermagem? Geralmente, a história da enfermagem, a ética, você conhece o código de ética da enfermagem, isso é importante, isso cai em prova, tá? A assistência de enfermagem na prevenção do controle de infecções, que é o famoso CCH, qual que é a função do CCH no hospital, medidas de biossegurança, quais que são os EPIs que geralmente nós utilizamos, o que que é importante a gente ressaltar no momento do isolamento, que tipo de isolamento existe em âmbito hospitalar, o que precauções que nós devemos ter, né? Nesse tipo de isolamento, é muito importante essas questões do fundamento em si. Também tem as questões de humanização da assistência, o que que você entende de humanização, o que que você faz pra humanizar um atendimento, né? De um paciente, o que que é importante no processo da humanização de um paciente estando internado com a gente, o que que é importante a gente fazer, isso é muito importante. Eles perguntam bastante sobre isso, pode até ser que você faça uma redação sobre humanização e você tem que falar com suas palavras o que que você faria, qual que é a importância de você praticar humanização em âmbito hospitalar, ainda mais agora, né, que os hospitais são o foco, né, de hoje em dia e a humanização é um passo importante pra permanência, pra prevalecer também a nossa categoria, que é a enfermagem aí que tá tendo bastante, no caso, destaque aí atualmente, tá? Nas questões de atendimento do paciente relativo à segurança, o que que você pode fazer, por exemplo, pra evitar risco de queda, tipos de risco que o paciente encontra também, a proteção, a higiene e conforto, a importância, né, de higienização, sendo íntima, oral, de qualquer jeito, higienização em geral, tá, a gente fala, os cálculos, os famosos cálculos, cálculos, seja regra de três, fórmulas, macro e micro, no caso da rediluição de medicamentos, cálculo de comprimidos, insulina, isso realmente a gente usa? Olha, usa muitas vezes quando é pediatria, neonatologia, quando as doses são muito reduzidas, a gente usa bastante, mas no adulto também usamos, não com tanta frequência, como, né, no caso de pediatria, mas é importante a gente sempre estar sabendo, porque existe pacientes que tem, no caso, redução de dose de medicamentos devido a ser pacientes de nefrologia, né, pacientes aí que dialisam, então não pode ter tanta medicamento ser administrado, tem que ter uma redução de antibiótico, então é importante a gente entender os cálculos, né, de dosagem e administração de medicamentos. Na questão da assistência de enfermagem com pacientes com portadores de feridas, o básico que a gente tem que conhecer, curativos, tipo de curativos, coberturas para curativos, como é feito, né, um curativo, como você faz o processo, como é que se inicia, né, a abertura de um curativo já feito, fazer a limpeza, a anticepsia, oclusão, isso é importante, os passos, né, desse tipo de procedimento. Não vai cair exatamente, ah, como você tem que fazer lá para fazer o curativo, pode ser que caia lá na prova prática, mas na teórica, eles vão questionar, vão te perguntar se você tem conhecimento de tipos de ferida, grau de lesões, que no caso do termo também foi atualizado aí, de úlcera de pressão para lesão por pressão, isso é importante a gente lembrar, tá, que é uma pegadinha que pode acontecer aí numa prova e vocês não terem conhecimento, então é bom a gente se correr atrás disso. Questões de procedimento de enfermagem geral, a gente fala muito, procedimento em geral, o que que faz, né, os técnicos de enfermagem, banho no leito, né, é um dos procedimentos aí que a gente faz bastante, higiene íntima, auxílio do paciente aí no banheiro, banho de aspersão, uma troca de fralda, troca de curativo, por exemplo, auxílio aí dos enfermeiros a passar uma sonda, um catéter, um médico mesmo, então procedimentos em geral, seria tudo isso agrupado aí, dizendo-se nós, técnicos de enfermagem, como podemos auxiliar, né. Questões de unidade do paciente, você conhece uma unidade, um setor, você sabe como é que funciona o setor, um setor de enfermaria, um setor de oncologia, ambulatório, um BS, uma UTI, um centro cirúrgico, você conhece como funciona o setor em si? Isso é uma pergunta que pode cair muito em provas que demandam setores específicos, se você está sendo contratado com um setor centro cirúrgico, por exemplo, um setor como ambulatório, então eles podem perguntar se você tem um conhecimento desse setor, tá, para vocês terem aí um mero conhecimento quando vocês entrarem no hospital. Questões de transporte de paciente, você sabe como transportar um paciente de uma maneira correta, o que deve ser utilizado no momento do transporte, como se transporta, dispositivos que tem que tomar cuidado, o que tem que ser campeado no momento do transporte, o que tem que ser levado junto de monitorização se for um paciente crítico. Então, o transporte em geral, sendo ele para um outro setor, para transferência, para um exame, a gente precisa saber como é feito, quantas pessoas geralmente entram nesse transporte e os procedimentos em si, né, do transporte, do relatório, da anotação de enfermagem, a gente tem que relatar também como é feito, né, o processo todo do transporte. Questões de SUS em geral, legislações, o programa, né, do SUS, os princípios, e assim, pode ser que caia numa prova para técnico de enfermagem, geralmente com, né, hospital que atende, né, SUS, então, isso aí, eles precisam que você saiba, o básico, tá, para vocês demandarem aí o seu trabalho. Questões de enfermagem, médicos cirúrgicas, por exemplo, pacientes em situações de emergência e urgência, não somente sendo aí em paciente cirúrgico, em UTI, em pronto-socorro, vocês sabem ter, iniciar uma assistência aí no momento de uma emergência, o que você faria, né, no momento, o paciente para, rebaixamento de nível de consciência, esses itens em geral. Questões de assistência de enfermagem com pacientes de afecções gastrointestinais, expiratórias, neoplásicas, etc. Cada paciente com essas afecções e demandam um cuidado de enfermagem diferenciado, diferente. Então, a gente também tem que saber o básico dos cuidados de enfermagem e das patologias. Geralmente, a gente pega muito a enfermaria aí com vários tipos de patologias diferentes. Uns demandam oxigenoterapia mais intensiva, outras demandam um pouco mais de cuidado aí com a administração de alimentos por vinteral. Então, a gente precisa, sim, ter noção básica dos cuidados de enfermagem de doenças em geral que a gente encontra muito aí nos cuidados das enfermarias. As questões também de assistência de enfermagem no pré-trans e pós-operatório imediato e imediato, cuidados de enfermagem antes de ir, levar o paciente, no trans, nesse momento da cirurgia, lá quando a equipe está lá dentro e a pós-cirúrgica, a gente também tem que ter uns cuidados específicos com pacientes desse tipo. E as atribuições do circulante, por exemplo, de uma sala de operação. As questões também de atuação de central do material e esterilização, CAI também, o que se faz dentro de um CME, qual que é a função do CME, quem que pode trabalhar lá dentro, tá? Na assistência do pré-natal também, de enfermagem pré-natal, parto normal, para quem trabalha muito em centro obstétrico, pode ser que caia, para quem queira agressar aí nesses setores. Até nas questões de enfermagem do parto cesárea, sendo ela patológico normal, no puérpero também, tá? Já no caso das complicações, o parto, né? Após o parto ou durante a gravidez também é importante, porque tem muitos pacientes aí, gestantes, que podem cometer a pré-eclâmpsia, e clâmpsia, e temos que saber os cuidados com esses pacientes que são bem específicos. Até com os recém-nascidos, né? Que vai para a unidade específica também. Mas agora, o que que cará é a prova prática. Já falei a teórica aqui, a prática que pega, né? Aquela parte que todo mundo fica nervoso, dá o branco. Cris, eu não sei, na hora me deu o branco eu não consegui calçar a luva, não consegui mostrar o que eu sei. Isso é normal o nervosismo, tá? Isso, a gente vai transparecer em segurança. A pessoa que está te avaliando, ela vai saber disso, ela é preparada para isso. Então, assim, a gente tem que demandar o nervosismo, mas controlar aí a situação. A gente precisa saber que na prova prática pode ser cobrado simulação de RCP, o que que você vai fazer durante o RCP? Qual que é o papel que você vai atuar? Você pode ir lá mostrar o seu papel durante uma simulação como essa. A técnica correta da sepsia de frascos e aspiração e de medicamentos também existe uma técnica correta para limpeza antes de pegar, aspirar, medicamento. Técnica correta de calçar luvas, estériis, isso todo mundo já no curso técnico já vê lá, desde o início, já fala que isso cai, isso é obrigatório, todo mundo saber, é importante. A manipulação de materiais estériis, campos cirúrgicos, materiais que a gente vai oferecer ao médico ou ao enfermeiro, isso é importante também se abrir na técnica sem que contamine dentro. A manipulação dos instrumentais estériis na hora de fazer o curativo, usar um par de ferro, saber mexer sem que contamine a ponta, é também uma prova que pode acontecer com vocês na prática. A avaliação céfalo-podálico dos dispositivos que o paciente se encontra lá deitadinho e vai olhar ele, eu vou anotar num papel e vou montar um relatório de enfermagem conforme eu visualizei. Isso também é importante ficar muito nas provas práticas e pegar muito nessa hora, porque tem horas que a pessoa não presta atenção e tem dispositivos muito óbvios e não é anotado no relatório, então isso pode ser notificado no momento da prova. A humanização, a forma que a gente vai conduzir e orientar um paciente quando nós vamos mostrar na hora de medicar, a gente vai orientar o paciente o que estamos fazendo, para que serve, é importante a gente saber todos os medicamentos básicos, para que serve que eu estou aplicando aquilo, ele vai perguntar, eu não sei, isso é muito ruim, gente, a gente não sabe o que a gente está fazendo, então a gente tem que procurar saber um pouco de farmacologia básica desses medicamentos, conduzir o paciente onde ele queira, do banheiro, a poltrona, isso é uma humanização, saber lidar com o paciente, conversar com o paciente, igualmente tratado com respeito e ambos, é importante na parte da humanização. Na parte de administração de medicamento, como eu falei, prestar atenção no medicamento, olhar para a inscrição médica, fazer com a dupla checagem, com medicamentos de alta vigilância, na hora do preparo de administração de medicamentos de alta vigilância, vão também perguntar para vocês quantas pessoas tem que estar junto no momento do preparo de administração, é importante também saber. Já no banho do leito, o preparo do material, tipos de banho, montagem de leito, também cai muito em prova prática, um banho no leitozinho lá, como é que a gente inicia, faz no bonequinho lá, isso pode ser que na sua prova pode ter. A instalação de oxigenoterapia, também pode te fazer pegar o bonequinho, colocar o, quero que você instale a máscara de ventre, 50%, você vai montar na frente lá do enfermeiro que está te avaliando e demonstrar que você conhece o que você está fazendo. A leitura, o preparo de prescrição em geral, aprasamento, quem que aprasa, como é aprasado, como você interpreta aquilo, se você vai checar o bolar, se o paciente recusou, o que você vai fazer. Então, são questões na prática que demandam muito na prova que são sugeridas, né, nesses hospitais na maioria, mas pode ser que não caia todas essas questões para vocês. Eu falo isso em modo geral, tá, que pode ser que caia num lugar, caia no outro, então, esteja preparado para tudo isso, porque no seu dia a dia vocês vão utilizar muito esse tipo de práticas e é até importante vocês manterem isso para a vida de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida relacionada a esse tema, pode deixar nos comentários que eu respondo para vocês. Convido a se inscrever e ativar o sininho do meu canal aí que semanalmente estou publicando vídeos de enfermagem e eu fico com vocês por aqui e até mais, pessoal. Tchau.